Aí o cara mandou, ah, mano, aí o cara, o cara mandou, os comedores estão ready. Oh, comunicação de profissionais. É melhor, é melhor, eles podem voltar para o render? Vamos ficar focados, vamos fazer o 13.2. Porra, os caras perguntaram se eles podem dar o render. O render vazou, vazou, e aí o outro completou. Não, vamos se manter no foco aqui, mano. Que isso? Que isso? Não, vamos se manter no foco aqui. Não, vamos se manter no foco aqui. Mas olhando dire, eles estão rejecutando o rampa. Brokies, vai tentar jogar isso post-plant, vai dar cover. Stewie está trabalhando com ele, e isso é o duelo que realmente importa. Team Liquid picking it up, que vai colocar Raina em um pouco. Cold, tentando colocar short. Ele to topple Raina. Oh, outro tap. Oh, meu Deus. Faze, win, another. Oh, meu Deus. Faze, win, another. Couple mil. Connector, connector, connector. First and out. Starts. Two more apps. Starts. Starts in jungle. Starts. 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 One start. They pass on me, but I made a noise. But he is running into this bomb site, where there's still a player from Faze. Cold Zera tucked back behind site. If he finds them with backs turned, oh, he could be dangerous. And he's going to go for the spray slaying, too. Putting this post play into question, because it's the man advantage back for Faze and HP on top of it. Twist. One versus three. Able to cross back towards stairs, but that's where he falls. Cold Zera does it all. What a place to wait. Cold Zera. Fantastic. Looking to just line up a bunch of bodies, but he is fully blind as he retreats down from the apps. Oh, it's a little awkward. Yeah, it's getting weird here. Pistol's going to prevail for a bit. But Brokie hits the shot and can very well bring this back. Lightning fast from Brokie. Another perhaps, a leash pinned down. There's the round for Faze. They're seven in a row. On their feet. That is beautiful stuff from Brokie. Steary. He doesn't even click. Steary. Look at that. The guys are playing with him. The guys have been defused. Smoke. Clean underpass then. Combined, combined. Combined. Down, down, down. Down. The one. One minute and eight. Man, 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 man. What's going on, doido? What's going on? What's going on? O X1. Enzo. Meu Deus, Enzo. Não, mano. É o HMZ de Enzo. Com H, velho. Entendeu? Ele tirou o E e o O. Jogadora moda antiga. Só as vogal. Sem as sílabas. Um do mais direito. Ok. Paguei a esquerda. Ok? Chega. Bele, bele, bele. Mais uma, tem mais uma. Passar por Lana. Tá, buraco, buraco. Ó, Olof, Olof. Medo bombe, medo bombe outro. Um medo bombe. Subi com você. Bora subir, né? Mirado, Olof. Passei por Lana. Escada, um. Passei escada, Olof. Ó, Olof, Olof. Buraco, buraco. Nice. Boa, boa. Olha esse reclame, hein? Tamo na live aí. Parabéns lá. Passei escada, olof. Passei escada. B, 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 out. Nice. I'm under. Two more. Two more bench. Nice. One more, one more, one more. Right side. I'll try to wait, ok? Yeah, I'm doing it. Last two pieces of utility here from Nitro being thrown, trying to set up Stewie on the sidearm. Coldzera just gives him a kill. And there's Olof now. He's got the cover. Stewie's honed in. But Stewie goes down. Oh, boy. Aparentemente. Fez a claim embrasada. O Yanko ali tocando. Tocou um, tocou outro. Vai tocar o Broke? Tocou? Ó lá! Limpou a mão. Limpou a mão, mano. Verdade. Denúncia. A ferida, mano. Aparentemente. Pode puxar no VAR ali. Tem essa. Ele dá a limpadinha aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Mil followers no canal aqui, velho. Que beleza, hein, velho. Ó lá, ó lá. Vocês viram? Ó, faz esse barulho, ó. Ó, o vidro. Não me pergunte como, mano. Não me pergunte como. E-box. 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 Znacosso. E-box. Na schustce. Poczekaj, eu zaraz. Znacosso. Na pionce. Dua na pionce. Pocieba. E-box. Smash next? This is... Ó. F***. Não posso encontrar. Não posso encontrar. Ó, eu acho que. Por favor, no YouTube. Aqui. O cara pode vir secret nesse round. E aí, ó aqui, ó. Michelão, ó. O cara de fora. O cara de fora começou o round. Ele tá comunicando. Ele tá jogando com os amigos dele. Ele tá comunicando. Aí ele vir e fala. Ae, vou no secret nesse round. Aí o que que o Michelão fala? Beleza, moleque. Tem uma flash pra você já já. O Michelão veio, smokou uma rampa. E aí, quer aquela flash? É assim que se joga CS, galera. Não é... Não é xingando o outro. Não é de boca fechada. Não é de má vontade. CS você joga quando todo mundo quer fazer o bagulho acontecer. Não é de boca fechada. Às vezes o cara fizeram... Tu é o que quer. Posso jogar o CT? É melhor, né? Um, meio. Um, meio. F***. F***. WTF? O rock O rock O rock Tá sabendo demais Aí, Rude Rude, estou à frente Bombear Bombear, bombear Espera Estava meio Boa Não tem uma boa, eu morro. Cap é morto. Não tem uma primeira vez. Eu pego cofão. Eles sabem sobre mim. Flashing CT. E então ele é clear. F*** deep. Flashing uma outra. Flashing uma outra. Não tem uma outra. Tem uma apóra. F***. 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 F***! F***. F***! Rupps, entrando para o Kikkert, mas a bomba ainda não foi plantada. 13 segundos lefto, vai levar um dos jogadores para o lado. Talvez Jame pode encontrar ele na caixa aqui. Não pode, Rupps finds a pick para Sunji e Jame. É um bom flick com o Deagle, que foi tão importante também. Rupps, 1 miss, 1 miss, Rupps faz isso com o FAMAS. É um 4 kill de Rupps e eles nunca deveriam ter ganhado essa round. Foi uma coisa bonita de Rupps. Tchau, tchau!